Olá pessoal, seja bem-vindo para mais um vídeo, eu tô gravando esse vídeo aqui a mais ou menos são 2h07 da madruga e rapaziada é o seguinte, a notícia é o seguinte, esse vídeo que vocês estão vendo aí agora é que tá rolando no Twitter, tá rolando no Instagram, tá rolando em todas as mídias sociais aí, as redes sociais, de que esse apartamento que vocês estão vendo aí, que está pegando fogo, essa cobertura que está pegando fogo, estão dizendo que é do Gabigol, né, estão falando que essa cobertura que pegou fogo na verdade é do Gabigol, mas a notícia correta, a notícia certa é que o apartamento que está pegando fogo não é do Gabigol, tá, o apartamento que, que era do Gabigol, na verdade é o do lado, era o do Gabigol, mas não pertence ao mesmo já faz 2 a 3 meses, beleza, então o apartamento que era do Gabigol é esse do lado que, do que está pegando fogo, que lógico, que não tem acontecido nada com a família que está nesse apartamento, que estava nesse apartamento onde pegou fogo, que a família, não tem acontecido nada com a família, mas a notícia correta é o seguinte galera, é que o apartamento que estava pegando fogo não é do Gabigol, a do lado que era do Gabigol, mas não pertence mais ao mesmo, ao mesmo desde o ano passado, já há 2, 3 meses, beleza, então, para que essa notícia de que a cobertura do Gabigol estava pegando fogo e tal, para que essa notícia não se espalhe como fake news, já estou aqui adiantando para vocês que não é do Gabigol, beleza, então rapaziada, essa foi uma informação aqui, uma notícia rapidinho para vocês, nessa já é 2 horas da madruga, já é quase 2h10 da madruga e estou aqui gravando esse vídeo para vocês, informando vocês sobre essa notícia que saiu, aí se espalhou muito, muito rápido, dizendo que era a cobertura do Gabigol que estava pegando fogo e mais uma vez eu digo que não é a cobertura do Gabigol, a do lado era dele, mas foi vendido aí há 2, 3 meses, mais ou menos, beleza? Então esse foi mais um vídeo, já peço para você se inscrever aqui no canal, se você está afim de se informar sobre, ficar informado sobre o Mengão e tudo que acontece sobre o mais querido do Brasil, já se inscreve no canal, ajude a nos abater aí a marca dos 100 mil inscritos e deixa o like que é muito importante, senta o dedo no like para fortalecer mais ainda o canal Almeida Flá, beleza? Então é isso, saudações!